Bem-vindo ao canal Tim Bobo Drone Vídeo. Essa semana eu vou colocar as imagens que eu fiz depois de 30 anos sem andar de bicicleta, no dia 6 de outubro, eu fiz umas imagens e inicialmente hoje, nessa segunda-feira, eu vou postar o vídeo que eu fiz, o timelapse que eu fiz, usando a Nave City. Lembrando que a Nave City faz o timelapse direto em vídeo, enquanto a Eken, que vai ser os vídeos durante a semana, ela faz em formato de imagem, então você tem que usar um outro programa para juntar tudo. Então a Nave City eu comprei por causa disso, por causa do timelapse. Então foi uma hora e onze mais ou menos, ficou uns 30 segundos o timelapse. Mas eu tenho que ajustar ainda, porque não deu para fazer uma captação bacana. Então, assim que eu tiver tempo, eu vou fazer as gravações, que tem vários modos de timelapse, em questão de segundos, 0,5, 1 e por aí vai. E eu vou fazer isso futuramente também para mostrar para você a diferença entre fazer um timelapse com imagem estática ou semi-estática e você está fazendo a imagem ali andando de bicicleta ou de moto. Timelapse, né? Então eu vou fazer pouco a pouco e vou soltando também, pegar, faço tudo de uma vez e solto em uma semana, dentro de uma semana. Então hoje, nessa segunda-feira, eu estou mostrando o timelapse feito com a Nave City NG100 Plus. E de amanhã até o domingo, as imagens que eu saí coletando durante o passeio, usando a Eken. Obrigado por estar aqui. Se você não é inscrito ainda, quiser se inscrever, então se inscreva no canal. Se gostou ou não gostou do vídeo, você comenta aí para saber o que eu posso melhorar. E lembrando que eu tenho o Drone Telo, já coloquei alguns vídeos aí com o Telo e vou também os outros equipamentos que eu tenho. Aos poucos, vou mostrando como funciona, as funções, para você poder conhecer também. Um abraço e continue a semana aí, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri